1 Crônicas 12 registra os nomes dos benjamitas, gaditas e homens de Manassés que desertaram de Saúl e se juntaram a Davi em Ziklag. Também estão listados o número de combatentes das diferentes tribos de Israel que vieram a Hebron para entregar o reino de Saúl a Davi. Amigo e amiga, o que você faria diante de uma situação desconhecida? Qual seria sua atitude diante de uma situação desafiadora quando parece que pessoas querem prejudicar você? Sabe o que Davi fez diante dos benjamitas? Ele disse, eu não sei qual a intenção de vocês contra mim, mas Deus sabe e por isso deixarei que Deus faça o julgamento e sei que Ele fará o melhor. Diante de uma situação aparentemente complicada com coisas contra você, a melhor solução é entregar tudo nas mãos de Deus. Eu gostaria de lhe dar uma sugestão. Tire um minuto agora, neste instante, para orar em favor de uma situação ou problema que você esteja enfrentando. Busque a iluminação de Deus para saber exatamente o que fazer. Deus terá o maior prazer em orientar você.